Pois, retorno sim a essa casa com a alma e o coração aberto, pois é assim que me sinto. Cruzei o meu velho Rio Grande, meu velho Rio Grande de São Pedro, cortei caminhos e estradas ao toque de claguins e ao bater dos bumbos legueiros. Escutem, olhem lá no garrão brasileiro, são os gaúchos de barbas tostadas montados em cavalo de pelo carvão. Lá vêm eles, são os lanceiros negros galopeando na...